Vocês ficaram com saudade e me pediram tanto? Então bora lá pra todos os vídeos antigos do Lhama Rocha de futebol. Aperta o cinto, deixa o like e bora lá! Galera, chegando aqui em casa agora, ó o que que eu tenho aqui. Eu acabei de comprar a bola da Copa pro Niquinho. Mano, ele queria tanto essa bola, cara. Essa aqui eu comprei pra mim. E é isso. Eu só quero ver a reação dele quando ele me ver, velho. Opa! Ele tá bem aqui me esperando. Deixa eu colocar aqui. Eu só quero servir de uma coisa. Você trouxe o que eu pedi? Claro que eu trouxe, Niquinho. Vai, mas não é essa, velho! Não, deve estar escondido aí, me mostra. Não, é sério, eu não trouxe. Não, não é aquilo e aqui em casa? Pega lá, aquela lá. Pô, meu, é essa aí mesmo. Não, mano. Pega lá pra mim. É essa aqui, ó. Beleza, e por que você quer tanto essa bola, velho? Porque eu quero, eu quero jogar com ele. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Calma. Uma coisa, eu vou te falar uma coisa pra você. Você acaba destruindo todas as suas coisas. E essa bola aqui, eu paguei uma nota. Tá, mas eu não vou destruir. Pega, ó, ó, calma aí, calma aí, calma, rapaz, calma, olha aqui. Nicolas, é sério, não foi barata. Calma, antes disso eu vou fazer uma embaixadinha, segura. Nossa, ela é dura, mano. Ela é dura, né? Uh, vai na chave. Beleza, vamos ver se você é bom. Eu só vou te dar ela se você fizer cinco embaixadinhas. Então, beleza. Tome, então. Descalça ou ir? Com o tênis. Uma. Não, não, eu fiz a três agora. Então vai. Assim, ó. Como é que é? Vai, bate aí. Calma, calma, calma. Ó, ó, ó. Tá pra mim. Vamos ali perguntar pro jardineiro se ele consegue fazer a embaixadinha, beleza? Aí, pica-pau, consegue fazer a embaixadinha aí, ó? Tenta um aí, vai. Segura aí, ó. Ó, ó. Ó, filho. É, é muito ruim. Ó, ó, ó. Aí foi, hein, aí foi, hein. Não faz nada, não. Foi melhor do que eu. Foi melhor mesmo. Vai ele, vai ele, vai ele. Vai, você é bom. Deixa eu ver. É louco, filho. Ela é dura, cara. Ela é dura pra caraca. Caraca. Ela é dura pra mais de metro. Vai machucar o pé mais aí. Esporte se não, que é? Bastado, hein. Beleza, Aniquinho. Eu duvido, então, que você dá um chute muito alto com ela. Vai, Aniquinho. Eu quero ver se você é bom mesmo. Preparado? Uhum. Então vai. Que isso, Aniquinho. Vai. Ó, Pelo, tô com medo de jogar essa bola lá, velho. Não, você não vai jogar lá. Você vai jogar ali, ali. Nós vamos pegar. Vai. Niquinho. Não, minha bola. Niquinho. Agora se lascou, mano. Não tem como pegar essa bola mais. Pai, tem que falar, o amor de Deus. Vamos tentar. O que é isso? É a bola da copa! Parou. É a bola da copa. Essa, mano. É o que eu ganhei. Caramba. Agora tem a bola da copa, moleque! Boa, chefia. Niquinho! O que você está fazendo, Niquinho? Achou? Niquinho, isso aqui é um condomínio fechado. Eu estou trabalhando na obra ali, Niquinho. Você está doido? Mas eu estou... Está bem baixadinho. É a bola da copa. É, essa bola da copa foi que caiu aí dentro da casa? Não, ela veio de lá. Então devolve para o dono. Não, eu não quero. Como assim não quer? Você sabe quem é o dono, pelo menos? É, eu não quero que ela vá lá. Eu não quero devolver. Calma, calma. Olha aqui para mim. Essa bola é da copa mesmo? É, eu disse não. Eu não escolhi. Tá, filha. Pobrinho, essa bola ainda está com adesivo de nova aqui, ó. Essa bola é nova. Provavelmente não deve ser barata. Pobrinha, pobrinho, pobrinha, deu? O que? Devolve para o dono. O que é? Eu não quero devolver. Calma, eu compro uma dessa para você. Mas é mil reais. Isso é mil reais. Isso é mil reais. Você acha que eu vou deixar você com a bola? Olha aqui. Olha esse condomínio. Só mora gente rica. Você quer mesmo pegar a bola? Eu perco o meu emprego. A gente pode pegar essa bola e vender a gente para ficar rico. E você nunca mais vai ter problemas. Se você perdesse uma bola, você ia ficar feliz se alguém vendesse ela em vez de devolver? Se eu fosse a bola da copa, sim. Vamos fazer o seguinte. Você vai ficar com ela até o dono aparecer. Mas qualquer pessoa que passar aqui e falar que a bola é dele, você vai devolver sem fazer absolutamente nada. Tá bom. Combinado? Combinado. Tá bom. Então vamos ver se você é bom mesmo. Quero que você diga naquela árvore. Vai porque eu preciso voltar para o meu trabalho. Ó. Ó. Caraca. Joga muito, hein. Caraca, pobrinho. Toca aqui, vai. Toca aí. Toca? Toca aí. Essa bola é legal. Legal. Beleza. Se o dono aparecer, ela aparece. Agora eu vou voltar para a obra porque o engenheiro está ali. Tá? Vai brincando aí. Mas se alguém me enganar e falar que a bola é dele, ele for. Não importa. Aí ele vai se ver com Deus. A gente não fala mentira. Se alguém aparecer falando que é dele, você devolve, tá? Te amo, pobrinho. Vou voltar. Cuidado com o carro. Vou voltar a trabalhar, galera. Porque enquanto o meu canal não dá certo, eu ainda tenho... Eu sou pedreiro. Então tem que fazer mais uma casa para algum rico daqui. Nossa, galera. Vai cair uma chuva. Uma chuva muito forte. E eu vim aqui pegar o Niquinho porque ele estava brincando ali na quadra. Niquinho, vai chover. Caramba. Eu não sabia que as meninas estavam aqui. Será que a menina que o Niquinho falou que é do condomínio? Caraca. O Niquinho e ele estão brigando. E aí, beleza? Tudo bem? Eles estão brigando? Estão. Meu Deus. Está com figurinha na mão? Deixa eu ver. Você gosta de figurinha da Copa? E você também gosta? Segura aqui que eu já volto. Qual foi? Ei, 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 ei. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Oh, calma aí. Espera. O que está rolando? Ele quer brincar de fazer brincadeira e eu não. Ei. Qual foi? Vocês ficam dois minutos e já ficam brigando. Por que vocês estão brigando? Ele quer brincar de fazer brincadeira e não. Porque uma brincadeira está muito legal. Beleza, calma aí. Você quer brincar do quê? Que pega, pega. E você? Eu quero brincar de fazer o gol. Eu acho que vocês estavam tentando se mostrar para aquelas meninas que estão ali. Não. Sim. Sim. Beleza, então por que vocês dois que quer aparecer para as meninas? Por que vocês não fazem uma brincadeira digna? Fazem uma brincadeira de macho. Por que vocês não resolvem isso no bafão? Tá bom, ok. Beleza. Eu quero ver. Beleza. Meninas, chega aí. Eu não trouxe figurinhas aqui, eu estou totalmente liso. Mas eu vi que as meninas têm uma par de figurinhas. Se elas emprestarem, a gente pode tirar o bafão. Beleza, olha. Se liga. Esses dois moleques aqui estavam brigando por causa de vocês. E aí eu decidi fazer uma disputa no bafão. O que vocês acham? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Cada uma de vocês abre um pacote de figurinhas. E aí essas figurinhas, cada uma vai ser a figurinha deles. E eles vão ter que disputar. O vencedor ganha e aí vai ser o melhor dos dois. Beleza? Então beleza. Daí que esse que eu seguro para você. Esse aqui. Nossa, Niquinha, ela tem dois adrenalina. Beleza. Então vai. Primeiro, como é seu nome? Ana Lari. Ana Lari, o seu? Então beleza, Bruna. Você abre uma figurinha. Já pensou ver uma, né, gente? Já. Essa é a minha. Beleza, calma aí. Vai, abre aí. Caraca, eu estou vendo umas figurinhas boas aí, mano. Caraca, e aí? Veio alguma boa, boa, boa ou tudo normal? Tudo normal? Então vai, Lara, você abre. Vai, pode abrir. A figura da Lara é minha. Vamos, 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 vamos. Beleza. Tudo normal, certo? Qual dos dois você quer que represente o seu time? Para quem você quer dar figurinhas? Quem você garante? O Niquinho. Então beleza. Então você dá figurinhas para o Niquinho. Olha, Niquinho pegou as figurinhas. E Bruna, as suas figurinhas vai ser para o time do Arthur. Beleza, então. A gente vai combinar aqui se quem ganhar nunca mais vai ter briga idiota por causa de futebol, beleza? Então vai, vem cá pra cá todo mundo. Você tem cinco? Você tem cinco? Sim. Então vai. Vai, 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 vai. Eu vou de disto. Eu duvido, manejão. Eu sou o melhor no bafo. Vai, Niquinho. Vai, Arthur. Beleza, vamos começar logo esse bafo aqui para a gente ver quem é o melhor. Você coloca suas figurinhas e o Niquinho coloca a deles. Vamos nessa, mano. Vamos ver quem ganha. Vai ser super justo. Você pode bater do jeito que você quiser e o Niquinho também. Vamos lá. Imperpar para ver quem ganha. Imperpar. Imperpar. Quem pegou o par? Niquinho. Então o Niquinho começa valendo a partir de agora o bafo. Vamos. Uou! Yes! O Niquinho pegou três. O Arthur ainda consegue virar isso. O Arthur consegue. Vamos lá, Arthur. Você tem a oportunidade. Uou! Calma, calma, calma. Ó, beleza. Então calma. Vamos lá. Arthur de novo. Porque o Niquinho virou. O Niquinho está na frente. Mas o Arthur pode virar esse jogo. Vamos lá, Arthur. Do jeito que você quiser. Niquinho, dá o espaço para ele. Beleza. Uou! Calma, calma, calma. Niquinho, se você virar tudo, você automaticamente ganha. O time da Lara é o vencedor. Vamos nessa. Vai, Niquinho. Uou! Quase, quase. Bruna, você está torcendo para o Arthur? Beleza. Arthur, é muito fácil fazer bafo. Presta aqui. Você só pode... Só se você tirar todo o ar da sua mão e bater. E o ar vai sair por aqui. Beleza? Você não pode deixar esse buraco e esse buraco por trás. Vai, Arthur. Você consegue, mano. Uou! Calma. Você tem que ir com vontade, meu amigo. Você vai perder isso, mano. Porque o Niquinho é rato do bafão, velho. Vai, Niquinho. Uou! Arthur, Arthur, se liga. Se você virar essa, você tem a oportunidade de continuar no jogo. Mas se você perder, você perde tudo. Inclusive a moral. Porque, mano, você vai deixar esse moleque magrelo acabar com a sua moral? Não! Então é isso, mano. Quero ver você virar isso aqui, velho. Eu vou virar para dar mais sorte e você bate palma perto dela. Beleza? Vai. Uou! O moleque tem a palma do Hulk, velho. O moleque tem a palma. Mas quem ficou com mais figurinha? Não interessa. Ele tem mais uma. Você tem que colocar outra aqui. Vai, Niquinho. Aqui. Beleza. Eu começo. Impar, par de novo. Porque a última figurinha ele virou. Beleza? Par. 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 E você? Impar. Impar. Vai. Impar, par. Impar. Ele ganhou. Vai, moleque. Repia. Moleque. Beleza, Niquinho. Então você vai casar mais. Você tem que fazer alguma tática. A Lara precisa te dar apoio. Vamos nessa, Arthur. Você tem duas. Cada um casa as duas. Vai. Vem para cá. Vai. Ele coloca as duas. Você acha que o Niquinho vai ganhar agora, Lara? Sim. Então vai, Niquinho. Você coloca duas. O Arthur coloca as duas. Tá dobrado. Não pode. Tá. Deixa assim. Vai. Olha aqui. Jockey e pôr agora. Jockey e pôr. Jockey e pôr. Beleza. Pedra esmaga a tesoura. O Arthur tem a palma mais forte do planeta. Vamos nessa. Opa. Agora ele foi um pouco tranquilo. O Niquinho também começou bem devagarzinho. Vamos lá, Arthur. Vai de trás. Beleza. Vai, Arthur. Opa. Vai, Niquinho. Se concentra. Oh. Niquinho, a Lara tá torcendo muito pra você, irmão. Você tem que ir. Vai. Vai, Arthur. Opa. Niquinho. Oh. Quase, 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 quase. Mano, vamos nessa. Vamos nessa. Opa. Vai, Niquinho. Acaba com isso. Oh. 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 Niquinho destruiu. Let's go. Você perdeu, mas você foi um guerreiro muito bom. Bruna, parabéns pela torcida. Levanta aí. Vamos nessa. É isso aí, galera. Essa foi top. O que você achou da vitória do Niquinho? Muito bom. Bora, Niquinho. Aí, esse Niquinho sumiu. Ficou louco agora. Niquinho, eu acho que aquele cara é melhor que você no Bafio. Que é? Não, não sei. Quem você acha que é melhor? Aí, depende, né, Niquinho. É, o Niquinho é muito bom. Você acha que ele é melhor? Uhum. E aí, beleza? Aí, por que você falou que o cara era melhor que o Niquinho? O cara é melhor. Por que ele é melhor? Porque o cara é muito mais melhor que o Niquinho. Eu sou melhor do que ele. Beleza, mas calma. Qual, onde que você, por exemplo, onde que você decidiu que ele era melhor? Você já viu ele jogar? Não, mas dessa forma ele é mais melhor. O Niquinho faz todo isso. Eu acho que ele só quis provocar o Niquinho. O que você acha? Ele é meio chatinho, às vezes. Você quis provocar o Niquinho e falar que o Niquinho é ruim? Eu sou bom demais, Fih. Niquinho, você sabe jogar basquete? Claro. Então, beleza. Então, por que a gente não volta lá, pega nossas bolas de basquete e mostra quem é o melhor? Tá bom, cara. Então, beleza. Vamos lá pegar, então. Aí, a gente vai ver que é o melhor, simples assim. Eu aposto que ele não consegue virar nenhuma figurinha no bafão. Sim. Esse cara? Qual cara é o melhor? No bafão também? No bafão em tudo. Do nada você viu um cara na rua e falou que ele era o melhor em tudo. Sim. Vai entender. Não, vai entender mesmo. Nada a ver, Niquinho. Eu duvido você entrar nessa casa mais assombrada. Ah, moleza. Duvido que vocês vão entrar, mano. Não pode entrar. Deixa eu ver. Caraca. Nossa, tem até uma lareira. E a bola vai. Vai bola lá. Tá bom, deixa eu ver como é que é. Vamos subir para fora, gente. Meu Deus. Meu Deus. Essa casa desmorona. Caraca, mano. Essa casa aqui. E a gente também tem coroa. Gente, aqui tem uma porta aqui. Aqui também. E dá para ver o rio inteiro lá atrás. Nossa, e aquela casa ali que está ali. Meu Deus. Eu duvido você ir lá. Então vamos descer? Não, eu duvido você ir. Você acha que tem dor no lado? Eu não sei. Está fechado. Não sei. Arthur, você que sabe. Se você quiser ir lá, o problema é seu. Eu não vou lá. Porão. É, só a escada que a gente estava tem escada muito para baixo. Deixa eu ver. Beleza, cuidado para não cair. Vem, Niquinho. Devagar, Arthur. Devagar. Caraca, é muito alto. Caramba, será que o que ele não caiu? Vai, Bruna, vai para lá. Tem mais um. Caraca, o porãozão. É que não caiu embaixo. Aqui dá acesso àquela casinha. Dá acesso àquela casinha lá fora. Caraca. Calma. Não, por aí não. Por aqui, olha. Olha o tanto de mar. Meu Deus. Quem tem que ir atrás? Beleza. Mas tem uma casa. Tá bom. Vamos lá. Mas o Niquinho está descalço. Eu saio até correndo para ver. Beleza. Como assim? Você está levando o Niquinho no colo? Ele não pisou na cama. É, Niquinho. Niquinho, Niquinho. A Lara é muito firmeza. Calma aí. Tem uma placa escrita que não pode chegar perto. Beleza. Eu vou sair fora. Fui. Eu vou sair fora. Quem é medroso? Você. Tá maluco. Isso tem uma cobra ali, rapaz. Eu tô fora. Tô correndo de cobra. Caraca. Essa casa é muito estranha. Niquinho, vamos falar que eu não vou ser medroso. Beleza. Vamos nessa. Mas eu ganhei assombrado. Tá maluco. Tô fora daqui, velho. Eu vou ir na casa aqui do lado. Então vai. O cara não tá aqui, Niquinho. Caramba. E agora? Como é que o Niquinho vai mostrar que ele é bom? Que ele é melhor? A gente viu ele passando ali. Então eu posso chamar ele correndo. Vamos fazer melhor. Vai lá, Niquinho. Mostra o que você faz que vai ser bom. E aí você fica no lugar do cara. Beleza? Você tá muito confiante que o cara dá melhor que o Niquinho, né? Beleza. Então vai, Niquinho. Vai. Faz a cesta. Aí, foi mal, cara. Mas o Niquinho é brabo. Vai. Deixa eu ver. Presta aí. Tá 1x0 pro Niquinho. Vamos lá e ver se você consegue fazer uma. Niquinho, sua vez agora. Tô falando, Niquinho. Vai, Niquinho. Niquinho. Niquinho ramelou agora. Vai. Vai. Beleza, rapaziada. Simples assim. Já que o moleque, você falou que o moleque era melhor que o Niquinho. Muito melhor em tudo. Beleza. O Niquinho falou que ele é bom também. Vamos apostar o seguinte. Você fica no lugar do moleque porque ele simplesmente foi embora. E quem é muito bom não vai embora assim, né, Lara? Quem é bom fica, né, Niquinho? Então, beleza. Vamos ver quem consegue fazer uma cesta. Quem fizer, ganha esses dois pacotinhos da Adrenaline. Calma aí, calma aí, calma aí. Você acha que você consegue ganhar? Eu só quero. Você só quer, não. Pra você pegar isso aqui, você tem que ganhar do Niquinho. Se você falou que o Niquinho é ruim, você tem que provar que você é o melhor. Beleza? Aí você ganha dois pacotinhos desse. Mas depois que você fizer a cesta. Quem você acha que vai fazer? Isso. E você, Bruna? Beleza. No momento, você tá sem torcida. Nenhum moleque que você falou que era bom tá aqui pra torcer. Você se garante nessa? Não. Então, jockey pole. A bola. Vai. Jockey pole. Jockey pole. Beleza. Papel enrola pedra. Niquinho é o primeiro. Niquinho, mostra aí se você é bom e depois o Arthur. Vai lá. Dá a bola aí. Dá a bola aí. Vem você. Três chances de cada um. Beleza. Ele foi mais forte que você. Você pode ir de onde você quiser. O importante é você fazer cesta. Beleza? Vai, Arthur. Você só tem uma chance. Mira, acerta e faz a cesta. Beleza. 1x0 pro Niquinho. O meu Arthur. Beleza. Calma. Tá 1x0. Se o Niquinho fazer aqui, ele automaticamente ganha. Se ele errar, você tem mais uma chance. Calma, calma. Vai, Niquinho. Só essa. A única chance que você tem. Uou. Beleza. Calma, calma. Se você acertar, você ganha. Beleza? Mas você empate. Não. Se você errar, você perde. Você não acertou nenhuma. Ele acertou uma. Certo? Beleza? Vamos lá? O que é isso, Niquinho? O que você tá fazendo, mano? Beleza, Niquinho. O vencedor ganhou o pacote de adrenalin. Vamos ver. Pode abrir. Beleza. Já pensou, vem? Uma Legend, mano. Prateada. Calma aí. Beleza. Vai. Até começo. Aqui, papel. Papel normal. Beleza. A gente tem uma Hero aqui. Uma Game Change. Hero. Top, mano. Esse aqui é o Passalic da Croácia. Tem esse cara aqui. Vamos ver. A gente tem o Hazard. Ah, o Soares. Caraca, a gente pegou um Soares. Boa. Esse cara. A gente tem o Mahiro, o goleiro da Dinamarca. E tem esse cara aqui. A gente tem outra Hero, que é o Benjamin Pavard, da França. Esse cara aqui. A gente tem também o Rodrigues, da Suíça. Oh, my God. A gente tem o Danilo, do Brasil. Joga muito. E outro jogador do Quatar, que é o Hatem. Galera, eu tô com um problemão, velho. Um problemão muito sério agora, velho. Deixa eu pegar essa GoPro. Deixa eu pegar isso aqui. Eu preciso disso aqui. Agora eu preciso de uma ajuda, velho. Caraca, ainda bem que você tá aí, mano. E aí, Slavo? Dormiu bem? Mano, você não tá entendendo, velho. Lembra a bola da Copa que eu comprei pro Niquinho? Eu só chutei a bola. Ela bateu no portão. Aí tem uma caidinha ali, tá ligado? Foi pra fora da casa que eu tô no bueiro. Dentro do bueiro? Do bueiro, a bola original da Copa, velho. Ó, se liga. Já tem a família que se dá pra ela, ó. Então, quer ver, ó. Segura aqui. Se liga. Tá vendo esse bagulho aqui? Aham. Ó como é que ele fez, ó. Se a gente, sei lá, colocasse a Brilhameira lá pra dentro e aí olhasse lá pra ver. Pra ver onde ela tá, né? Se desce pra ver, mano. Você precisa ajudar, velho. Bora lá. Se o Niquinho descobrir, tô frito, mano. Ele ia ficar triste, né? Tá ligado? Ó, aqui, ó. Vamos lá fora lá, mano. E vamos ver se a gente consegue, sei lá, só ver ela se caiu. Ah, eu acho que isso aí alcança ela sim, mano. Esse buraco aí dá pra gente ver de boa. Fechou? Vamos lá. Ó, se liga. Se eu colocar a câmera aqui, prender ela. Já era. A gente tem uma câmera. Só cuidado, mano. Porque como você é mais magro que eu, você vai ter que colocar o bagulho lá. Vocês não estão entendendo como é que é? Tá vendo aquele buraco? Então, tipo, a água vem daqui. Ela desce aqui. Aqui tem um cano. Aí ela vai pra aquele buraco. Olha o tamanho desse bueiro, mano. Velho, cabe uma pessoa aqui, velho. É, então. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é meu palmo, galera. Olha só. Tinha que ter uma grade aí, não tinha não? Tinha, mano. Tinha que ter uma grade, velho. Se você colocar por aqui... Quer ver, ó. Estica aí o bagulho. Beleza? Ligou a GoPro. Tá vendo? Bota pra gravar? É, bota pra gravar. Tá gravando? Tá gravando, mano. Beleza. Agora vê se você consegue, tipo, ir ali. Porque, olha, ali tem um buraco, tá ligado, mano? Tem certeza que ela não vai cair não, né? Não, ela não vai cair daí. Só se ela não deixa ela soltar. Será que pegou? Puxa pra ver. Agora pausa a gravação. Beleza, descolocou. Mano. Puta, escurão, meu. Tá muito escuro. Tá completamente escuro. Acho que se passar pro PC, talvez dê pra gente tentar alguma coisa, mano. Mano, eu tenho uma ideia. O drone, tio. Será que ele entra? Mano, entra. Mas entra subir, ele vê depois. Dá pra bater nesse teto aí. É, porque se ele bater, já era. Você consegue controlar ele pra isso? Mano, vou... Você quer ser piloto, mano? Vou ver isso agora, tio. Então, bora. Mano, eu não posso perder esse drone. Se eu perder esse drone, mano, você não tá entendendo. Eu vou ficar muito chateado, mano. Não tem nem como comprar outro. Porque, tipo, a bola da copa, sei lá. Um drone desse aqui é, tipo, seis mil reais, mano. Nós não vamos perder, mano. Papo reto. A não ser que tiver um rato ali e voar nele. Pior que é capaz. Eu não duvido nada que tem um bicho ali. Ó, na hora que eu clicar aqui em voar, ó. Ele já vai marcar. Ó, a câmera. Já tá aqui, ó. A estrela vai voar. Você acha que vai? Vai não. Ele vai querer pousar, mano. Tipo assim, quando liga um drone e ele tá perto do chão, ele tenta pousar. Então, tipo, ó. Se eu descer pra baixo aqui, ó. Ó. Se eu ficar segurando, ele vai pousar. É isso que ele vai fazer. Sacou? Mas você acha que ele não consegue passar, tipo, por esse vãozinho aí e descer ele tranquilo? Não, porque quando eu tento eu baixar ele pra vir aqui, ele já pousa. E se a gente tentar ligar ele com ele lá embaixo? Boa. Só que tem que tomar cuidado pra não perder o drone também, mano, senão lascou. É, por exemplo, quando ele subir, por exemplo. Porque, ó, quando ele subir, ó, a altura. Quando ele, ó. Quando eu subir ele, ó. Ele já vem pra essa altura do chão. É o seguinte. A gente tem uns problemas muito sérios aqui. O drone, ele simplesmente, ele precisa de um espaço pra voar. Então, quando você põe ele pra voar, olha aqui, ó. Beleza, ele tá ali. Mas aí eu vou subir ele, ó. O mínimo que ele fica é isso, do chão. E aqui a gente precisa de um espaço maior, Lucas, ó. Aí a gente precisa, aqui tem uns, o quê? Uns 25 centímetros e ele precisa de 50, onde que ele fica ali, ó. E ele não tem sensor em cima, né? É, ele não tem sensor em cima. Então, se eu trazer ele pra cá, ó, e aí eu vou baixar com ele. Não vai dar pra entrar. Ele vai querer pousar, entendeu? E ainda é pior, mano, porque tem chance dele entrar lá, subir, bater no teto e quebrar, né? Ele detectou esse chão de baixo. Eu vou pra cima desse chão pra você ver como ele vai subir sozinho, ó. Ó, ele já subiu. Ele não consegue chegar muito perto do solo, né? Ele tem um sensor aqui embaixo, que é esses dois olhinhos aqui, tá vendo? Só que em cima ele não tem nada, né? Se não, até dava pra gente impedir ele de bater no teto, né? Dava pra eu impedir, exatamente. O problema é embaixo. Se pegar essa hélice aqui, já era, mano. Bom, se eu fosse você, eu não correria o risco de quebrar ele, não, mano. Mas e a bola do Niquinho, velho? A gente vai ter que dar outro jeito. Se o drone entrar ali... O drone entrou. Viu a bola aí, mas e aí? Como é que a gente vai pegar? A gente vai ter que pensar em outra coisa de qualquer jeito. Então é isso, mano. Eu não sei como é que eu faço. Olha o buraco ali. É tipo impossível, mano. E ele é tipo um fosso que vai inteiro lá pra baixo, né? É, entendeu? Vai ter que entrar aí, hein? Se você entrar... Será que eu não caio? Porque acho que a chance de eu cair lá dentro é muito maior. Mano, o bagulho é... Se você cair... É, vai ter que chamar o bombeiro e já tirar eu e a bola. É. Rapaziada, comenta aí o que que você faria. Você entraria, você pediria pro seu pai ou chamaria o bombeiro falando que caiu um cachorro e fala que é uma bola. Não, mancada, né? É, mancada. O bombeiro vai vir lá na casa do canão quando ele falar... Mal preocupado. Ó, aproveita e pega a bola aí e deixa o cachorro pra lá. E cadê o cachorro que não tá ali? Fala, mano, sei lá. Acho que ele saiu. Galera, tá vendo ali, ó? Se liga, Wintas. Aqui, tipo, tem um canal. Então ele vem lá na nossa casa e cai ali. Agora a gente vai entrar nessa casa aqui pra ver se a bola veio por baixo. Aí eu vou perguntar pros caras ali. Perder essa bola vai ser rosto, velho. Brasil perdeu a copa. Perde a bola da copa. Parece que uma coisa tá ligada na outra. Essa copa tá bugada, mano. Tá ligado que nessa casa aqui o bagulho é louco, né? Já tem uns bagulho doido aqui. Mas aliás, os bichão ou coisa boa? Bicho não, bicho. Tá maluco. Um fantasma, tá ligado? Espírito. Mas você já viu algum? Logo e vi aí. Nós editou um vídeo aqui e você viu os bagulho lá na dia de errado na edição? Claro, eu vi, mano. Tá uns bagulho lá estranhos lá que eu nem sei, mano. Tive que tirar na edição pra não assustar a galera. Eu trago essa coragem. Não vou entrar nessa bagaça, não. Aí, ó, por aqui, ó. Tá prelo, olha as teias que tem aqui, Lian, mano. Olha aí. Aqui, ó. Nossa, mano. Essa teia aqui, mano. Olha aquela aranha ali. Não sei se eu tô muito afim de ir nesse córrego aí, não, hein. Os aqui não tem nada, não. Mas tá indo lá, embora. Pô, não sei não, hein. Pô, é tipo um mangue, mano. Nossa, tudo molhado aqui, doido. Mano, acho que se tivesse agarrado no cano ia estar tampando o fluxo da água, talvez. Ela brecou em algum lugar, tio. Vamos reto aí pra ver. Mano, é melhor ir pro drone, tio. Você acha? Tô moscando, presta aí, Nog. Por que a água tá branca assim, mano? É o creme que eu tava usando. Olha o cabelo do moleque. Será que esse bagulho foi pra lá, mano? Às vezes perguntasse pro cara, alguém pegou. Calma aí, tô vendo o bagulho. Aqui. É a bola? Mano, mentira. É a bola. Mentira. Deixa eu virar. Ela tá ali, tio. Tem que grudar ele, Nog. Deixa eu te falar. Tem que fazer assim, Nog, ó. Eu vou baixar ele. Você figura ele que ele tem que sair. Pega o bicho, né? Eu não, pô. É ele que faz isso. Tem que ir rápido, mano. Tem que ir rápido. Desce mais. Calma, tira a mão. Tira a mão, então. A hélice não bate embaixo, não, Dorito. Calma aí. Tá meio forte aqui. É, ele tem que sair fora. Bebe, Gabão. Me ajuda, Gui. Ô, bichão, ainda bem que você chegou, mano. Você não tá entendendo. Aí, rapaziada, esse cara que manda em tudo aqui, ó. O bichão vai em tudo. A bola tá lá embaixo. Te vê uma cobra ou alguma coisa aí. Não tem nada. Tem cobra não. Tranquilo. Ela tá no caminho da galeria aqui. Você vai pegar? Vou lá. Beleza. Rapaziada, ainda bem que ele chegou aqui, mano. Porque, mano, esse cara é o brabo. O bicho é bicho do mato mesmo. Olha lá, ó. Rapaziada, ele tá indo lá, mano. Pô, a gente ia estragar o Johnny à toa, tá ligado? Se botasse ele dentro do bolo. Noizinha pra picar pra vinha. Joga aí, joga aí. Ô, menina. Tá de sacanagem, velho. Aí, se não fosse esse cabra aqui. Feito. Meu amigo. Obrigado, hein, velho. Tá entregue. Aí, rapaziada, ó. Se você perdeu uma bola, já achou um pica-pau aqui, ó. Ô, moleque, vai ficar feliz. Valeu. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like. Agora o Niquinho vai ver a bola, velho. Na moral de jornada, hein, mano. Caraca, velho. Caramba, a gente jurou que aquela bola tinha caído no bueiro lá e... Pô, acabou essa bola, né? Aí, ó. Ó. Você não vai acreditar, mano. Aonde que tá? Mano. Ó, vamos deixar elas assistirem os vídeos? Vamos deixar elas assistirem o vídeo pra ver? Vambora. Então, beleza, escreve no canal, deixa o like aí. E se ele perder a bola de novo, aí, tá, lá está, vou excluir o canal dele. Pô, galera, começando mais um vídeo. Porque eu não sabia, mas tem algum vizinho que é músico aqui. E ele canta muito bem. Agora eu só não sei se é o cantor de verdade ou escuta. Oi, Niquinho. Niquinho, se liga. Você tá ouvindo essa voz que tá cantando essa música? Ó, escuta. É de lá. Algum vizinho é cantor aí. Será que ele é famoso? Não sei não, hein. Beleza, o que você quer? Eu quero que você jogue a bola comigo, pode? Joga a bola, então vai, bate aqui. Rapaziada, já vai comentando aí quantas embaixadinhas você já fez. E eu vou ser sincero pra você. O Niquinho pode ser o melhor no bafo, mas eu sou o melhor na embaixadinha. Pai, você é o melhor em tudo, você sabe que eu sou o melhor em tudo. Se você fosse o melhor e você é brasileiro, você tinha ganhado o jogo contra a Croácia. Ué, mano, você também é brasileiro? Eu sei que eu sou brasileiro, mas se fosse eu lá, provavelmente a gente tinha ganhado. Nossa, você é linda, pai, você não quer ser o melhor do que o Neymar. Ah, é, então saca só isso aqui, ó. O Neymar faz isso. O Neymar faz... O Neymar faz isso, só que muito melhor. Já que você tá embaçando a minha, então faz você que eu quero ver. Eu posso ser ruim no futebol, mas você não me ganha do basquete. Ah, é, então vai. Nó. Nó. Quer fazer um desafio comigo? Então beleza, bora fazer esse desafio agora. Então bora lá, meu nó. Beleza, tá vendo esse gramado aqui? Tô. O jardineiro pica-pau, ele veio aqui e ele cortou tudo. Isso quer dizer que a gente pode fingir que é um campo de futebol aqui. Certo, olha que liso. Beleza, então. Então vai, você fica lá em cima e eu toco a bola pra você. Não, não. Quero ver se você vai conseguir segurar, Neymar. Claro que sim, mano. Agora eu vou tocar a bola pra você. Vai. Você tá muito longe. Uou, uou. Ai, Niquinho, segura aí, hein. Uou. Eu quero pegar a minha bola, mano. Caraca, calma, 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 calma. Não pode ir lá, mano. Ali é a casa de outra pessoa. É do vizinho, mano. Agora como é que a gente vai pegar? Caramba, Niquinho. Como que a gente vai fazer pra pegar essa bola? Ah, pai, eu vou lá, é simples. Niquinho, você tá vendo isso aqui? Como você vai pular aqui? Isso aqui é uma cerca, mano. E tem espinho aqui. Aí, vai. Nem o pau você vai lá. Mas eu vou lá por aqui, ó. Aham. Aqui fica a casa de outra pessoa. Se alguém tiver aí dentro... O pai, aqui não é um beco. O meu pai aqui não é um beco? Não, Niquinho. Mas aí faz parte de outro correndo. Aqui, lá é a casa de outra pessoa. E nesse corredor é pra aquela casa lá. Então, a pessoa entra naquela casa por aqui, Niquinho. Eu já vi as pessoas andando por aqui. A pessoa vai lá naquela casa de trás por essa. Tu quer entrar lá? E se for um policial, um general? A gente sabe que aqui nesse condomínio mora vários juiz, coronel e as paradas todas. E jogadores de futebol também. Beleza. Mas e se essa casa não for de jogador de futebol e for de, sei lá, um pistoleiro? Ah, pai, ele não vai ver nós. Ele deve estar lá dormindo, sei lá. Beleza. Então, você faz o seguinte. Você vai lá buscar. Se liga, aquela casa é gigante, galera. Só que ela é muito, muito estranha. E eu também tenho acesso pra ele se ver com o que tá. Beleza, Niquinho. Então, vai lá e pega a bola. A bola tá bem ali, ó. Beleza, Niquinho. Você vai lá pegar a bola? Vou. Então, você vai e leva essa câmera. Eu não vou confiar nesse vizinho maluco. Então, me dá o Ok Tok. Beleza. Eu vou esperar você aqui, mano. Então, atende o Ok Tok toda vez que eu chamar. Eu tô tranquilo. Vem cá. Calma aí. Mano. Pernilongo comendo a sua cabeça, velho. Beleza. Vai lá. Deixa eu ver se tá testando. Niquinho, você tá me ouvindo? Eu tô sim. Beleza, Niquinho. Agora vai lá e pega a bola. Tô te esperando aqui. Eu não vou entrar naquele mato nem a pau, mano. Galera, vai ser moleza. A bola tá bem ali. Pra quem você... Pra quem não tá vendo ali. Tá bem ali aquele negócio colorido. Ali é a bola. A bola ali tá bem fácil. Então, eu vou pegar. Então, bora lá, galera. Vamos ver se ele tá na escuta. Ô, pai. Tá na escuta? Olha, Niquinho. Qual foi? Mano, eu tô aqui vindo pegar a bola. É só pegar a bola e voltar, Niquinho. Agora eu tô cansado de jogar. Vou ficar um pouco aqui. Tranquilo. Acho que a bola tá ali na frente. Acho que a bola tá ali na frente. Vamos ver. Ixi. Cadê a bola? Velho, cadê a bola? Ela tá aqui. O que? Pai, a bola não tá aqui. Como assim a bola não tá aí? A gente viu onde ela caiu. Ela caiu aqui, só que não tá mais aqui, mano. Como assim não tá mais aí? A gente viu a bola parada. Vem aqui ver então, né? Como que o vizinho vai pegar? Não tem como. Eu não sei, Niquinho, mas é quase impossível o vizinho pegar, velho. Volta pra cá. Tá me ouvindo, Niquinho? Responde, Niquinho. Já voltei pra casa. Pai, a bola sumiu. Tá bom, esquece bola. A gente, sei lá, dá um jeito. Você já tá aqui em casa? Já tô aqui perto do carro. Beleza, eu tô descendo aí. Tranquilo. Mano, a bola não tá mais lá. E eu não sei o que aconteceu com ela. Galera, já é outro dia aqui, mano. Ontem não deu pra gente ficar procurando a bola, porque realmente escureceu. E agora a gente vai procurar ela ali, né, Niquinho? Aham. Se você perdeu a bola da Copa de verdade... Você perdeu, foi você. Se aquela bola não voltar, é sério. Você não ganha mais nada, beleza? Pai, você chutou a bola. Não tô falando, ela não tava ali atrás? Tava. E você jogou ela pra cima e jogou ela pra cima. Beleza, beleza. Só que eu tô te falando, é que você viu a bola ali, você veio procurar e não entrou. Olha onde que ela tava. Obrigado. Caraca, Niquinho, o que que é isso aqui? É um ovo? Não sei. É um cogumelo. Caraca, é um cogumelo. Beleza. Ela tava aqui, não tava? Eu falei. E aí você jogou ela... Mas você é culpa sua, porque você jogou a bola pra cima e ela veio pra cá. Caraca. Você é culpa sua. Então ela deve ter descido por aqui. Deve ter chegado ali. Beleza, Niquinho. Eu quero que você peguei no bueiro. Então é só a gente seguir aqui. Então é um bueiro, né? É, e a gente procura aqui, tá ligado? A gente tem que ir pra algum lugar. Tá procurando isso aqui, mano? É, mano, e aí? Beleza? Tá procurando isso aqui? Tô. Não vai. Caiu isso pra minha planta, a próxima vez que cair, não vai voltar pra você não, cara. Você fica esperto. Cara, foi mal, desculpa, por quê? Já tinha caído outra vez? Já. Você fica jogando a bola pra cá, não vai voltar da próxima vez. Você fica esperto de vocês dois. Cara, essa bola é a bola da Copa, ela é cara. Não vai ser qualquer bola, cara. Tanto faz, você fica jogando pra cá, você tem que ficar dentro da sua casa. Foi mal, cara. Vixe. De perto da próxima. Tá bom, vambora, Niquinho. Caraca. Vocês acabaram de ver o que aconteceu? Eu nunca nem tinha visto esse vizinho. Só sei que... Que doideira. Doideira. Niquinho, é sério. Ele falou que a bola já tinha caído lá e tinha ferrado a planta dele. Você jogou a bola lá na casa dele? Foi você. Não, da outra vez. Dessa vez fui eu. E da outra vez que ele falou? Da outra vez ele falou... Ele falou nada. Ele só jogou a bola pra nós e pronto. Galera, rapaziada. Mano, vocês viram o que acabou de acontecer? Simplesmente o vizinho... Niquinho, o vizinho esculachou a gente. Ele esculachou a gente. Ele não quis nem saber se esse é a bola da copa. Ele falou que ia furar. Ele quis furar a bola assim, ó. Ia ver. Galera, comenta aí se você tem algum vizinho chato. E por que ele é chato. Porque eu nunca tive um vizinho chato. Agora, esse aí foi o primeiro. Sei lá, o cara parecia meio esquisito. Se o Niquinho jogou a bola lá na planta dele, eu também ficaria bravo. Niquinho, eu já tive uma ideia. Vamos aqui pra trás só pra gente ver de onde que esse cara é. Rapaziada, eu fiquei muito agora meio pensativo. Por que esse vizinho é tão bravo? Ele mora nessa casona aqui. Anda, ele tinha mó jeitão de coronel da polícia, né? Verdade, né? Galera, aqui mora bastante, assim, coronel do exército, sargento, juiz. E assim, eles são meio bravos. Não sabia que eles eram tão bravos. Niquinho, o problema é que se ele pegar a gente filmando a casa dele, provavelmente ele vai ficar muito chateado. Pode ser até que queira vir falar pra gente. Beleza, galera. Eu não vou ficar olhando muito, até porque eu não sei qual é o motivo que esse cara tá assim. Mas é melhor a gente ficar longe dessa casa, Niquinho. Se a bola cair lá de novo, eu acho melhor você esquecer, Niquinho. Porque eu acho que ela não vai voltar. E aí, Lema Rocha, tudo bem? Fiquei sabendo que você tá fazendo vários desafios da Copa do Mundo e eu tenho um bem difícil pra você. Eu duvido que você consiga abrir três pacotinhos da Copa do Mundo usando o seu liquidificador. Vai ser bem difícil e eu duvido que você consiga. Beleza, Aninha, eu aceito o seu desafio. Meu, o problema é que aqui em casa a gente não tem liquidificador. Então a gente vai usar o quê, Niquinho? A gente vai usar... Eu não sei nem o que é isso. O que é isso aqui, Nathalie? Qual o nome disso? Isso é um multi-concessador. Ele é parecido com um liquidificador? É, ele fatia as coisas. Até mais com liquidificador. Ah, você tá zoando. É. Meu, a Aninha simplesmente mandou a gente abrir três pacotes de figurinhas usando um liquidificador. Que, no caso, vai ser essa parada. O que tá acontecendo com vocês, bando de youtubers? Beleza, galera, vamos ver se ele tá funcionando. Aninha, você me paga, de verdade. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu. Eu acho que abrimos. Ela falou pra abrir o pacotinho. Oh, é uma brilhante. Do quê? Da franja. Beleza? Mano, essa aqui também ainda deu pra abrir. Niquinho, calma aí, galera. Ainda teve pacotinho totalmente intacto. Então, calma. A gente trituramos. Meio que abriu, ó. Mas abriu. É, abriu. Aham. Normal. Essas tão ótimas, Niquinho. Tão ótimas. Dá até pra colar. Praticamente abriu. Beleza. De Maria. Toma essa, Aninha. Viu que a gente conseguiu abrir? Beleza, desafio concluído. Com sucesso. Valeu, Aninha. Comenta aí algum desafio pra eu fazer pra mim e pro Rinaldinho, galera. Bora pro próximo. Talvez muitos ainda não saibam, mas eu sou muito bom no futebol. Deixa pra lá. Eu não sou tão bom assim. Mas eu vim aqui pra desafiar o meu amigo Lhama Rocha a fazer 10 embaixadinhas com a bola da copa. Vamos lá, hein. Quero ver a atitude. Beleza, Biano. Você fez um desafio pra mim fazer 10 embaixadinhas com a bola da copa. O problema é que eu não tenho a bola da copa, mas aqueles moleque tem. Então eu vou ter que ir lá e vou pedir a bola da copa emprestada pra eles. E vou tentar fazer 10 embaixadinhas. Só não sei se eles vão me emprestar. A bola da copa é muito, muito cara. Então a gente não pode vacilar com esses moleque. E aí, rapaziada. Suave, suave? E aí, de boa, de boa. Ó, a bola da copa é essa, né? Nossa, que bola louca, mano. Deixa eu ver. Caraca, velho. É da hora, e aí? E aí, tranquilo? E aí, firmeza? Mano, eu quero falar pra você. Eu tô com um desafio que um youtuber me mandou eu fazer, que é tipo, fazer 10 embaixadinhas com essa bola. E eu não tenho essa bola em casa e eu vi que vocês estavam jogando. Será que eu poderia tentar fazer 10 embaixadinhas? Suave, com certeza. Beleza, segura a câmera aí, tem a moral? Beleza, 10 embaixadinhas, beleza? Você acha que eu consigo? Acho que sim. Tá bom. Toma aí. Um, dois. Só mais uma chance? Mais um, vai, vai, vai. Mais duas, então. Mais duas chances pra você. Pra você, mais duas. Caraca, essa bola é difícil, mano. Ela é dura. Vou tentar só mais uma vez, beleza? Que isso, cara? Que isso? E aí, Demarrocha, beleza, meu parceiro? Aqui é o Biel Valadares e é o seguinte, mano. Eu tenho um desafio incrível pra você, meu parceiro. Eu quero ver se você consegue abrir um pacote de adrenalina debaixo da água, mano. Será que você vai conseguir achar a carta X-Rari, mano? Nossa, tomara que sim. Tô torcendo muito pra você. O desafio tá lançado, meu mano. Tamo junto. Beleza, galera. Eu estou aqui. Desafio, pô, Biel. Mancada você desafiar abrir um pacotinho de figurinhas adrenalina e dentro da piscina. Cada pacotinho desse é oito reais. Não, eu vou abrir. Escolhe um. Esse. Riquinho, é sério. Tomara que não venha nada. Só venha normal. Viro, beleza? Biel, você me paga, velho. Mano, tá... Ô, Freca, tu pega aí. Não, mancada. Vai ter que entrar debaixo da água pela mesmo, né? Dá uma palma. Vai, tiozão. Entra, entra. Entra, Logue. Vai, vai, vai. Beleza. Preparado? Um, dois, três e... Mano, vamos ver aqui. Vamos ver. Mano, tudo hero, velho. Ô, não, mas veio uma brava também, né? Nossa, velho. Veio uma contender, galera, ó. Essa é uma contender, mano. Essa aqui é um pouco difícil de vir. Vamos deixar secando as figurinhas. Depois a gente vai ver como é que fica. Agora, bora lá pro outro desafio. Se liga, Guilherme. Eu tenho um desafio pra você. Conseguir virar uma figurinha usando o pé. Bater um bafão com o pé, mano. Eu duvido que você consiga fazer isso. Beleza, meu amigo Castor. Mano, você é um parceirão. Por isso que eu vou fazer o seu desafio com o maior prazer. Niquinho, a gente precisa virar figurinhas normais com o pé. Você aceita? É claro que eu aceito, né? Então, beleza. Olha isso aqui. Toma um pouco de figurinha pra você. Muito obrigado. E um pouco de figurinha pra mim. Agora, vamos lá. Agora, bora da chinelo. O Niquinho chutou. Eu vi você chutando aqui. Eu virei o Neymar. Eu virei o Neymar aí, Castor. Tá valendo. Virei. Beleza. E no bafão? Será que dá, Niquinho? Tem um jeito. Let's go. Acabei de virar uma. Eu acho que é. Valeu, né, mano? Esse desafio foi concluído. Tão sucesso. Salvezão, meu manulhama. Mano, é o seguinte. Eu tô vendo que você tá envernado nessas paradinhas de copa e figurinha, não sei o que. Eu vou te lançar um desafio aqui do bravo e eu quero ver se você vai cumprir. Mas eu acho que você é bravo e você vai ter que cumprir. Então vai ter que cumprir, chara. Bagulho é o seguinte, mano. Eu quero que você explode uma legend, mano. Exatamente. Explode. Vai ter que explodir, mano. Dá seus jeitos. Usa suas artimanhas aí. Vai ter que explodir uma figurinha legend. Beleza, amiguinho. A gente vai explodir essa bomba aqui. Tira a figurinha. Calma, eu não vou tirar a figurinha. Tira, tira logo. Nicolas, é sério. Deixa ela aqui só pra proteger ela. Pai, o Cártex disse que vai explodir, não pra proteger da explosão. Tá bom, então beleza. Beleza, então eu vou colocar isso aqui. Vou colocar a figurinha. Aí eu vou fazer um caminho assim pra gente poder explodir todas elas. Você tá preparado? Então, mas vai estourar aqui ou dentro do pote? Dentro do pote, mas aí eu vou pegar, vou sair correndo e vou fazer assim, ó. Galera, nunca, nunca faça isso na sua casa, beleza? Vai, 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 vai. Mano, destruiu o Ali. Olha o cor aqui, o Igor 3. Córtex, você me paga. O desafio tá feito, tá cumprido, mas você me paga, hein? É isso aí, galera. Comenta aí qual desafio que a gente pode colocar por Córtex pra ele se lascar também, que a gente acabou de perder a legend do Ali. Fala, Aliama, mano. Fiquei sabendo que você tá pedindo desafios pra youtubers, né? E é o seguinte, eu vou aproveitar e vou te desafiar. Eu te desafio a pegar um carro e passar por cima do seu álbum. Mas não é passar normal. Eu quero que você passe derrapando, arregaçando inteiro o seu álbum, velho. Esse eu quero ver, hein? Se você não fizer, você vai ver. Beleza, o Nikinho vai vir aqui pra frente. Beleza, eu tô com esse álbum e a gente vai passar. Vamos ver. Se você der like, esse vídeo bater pelo menos 10 mil likes, eu passo por cima do meu álbum dourado. Então eu vou deixar ele aqui. Natália faz as ondas. Coloca o álbum aí. Nikolas, eu te odeio. Eu te odeio, cara. Eu te odeio de verdade. Eu te odeio pra sempre. Beleza, agora vamos pro próximo desafio. Chega de quebrar, estragar álcool. Porque isso aí não se faz, beleza? Fala, Aliama, suave. Fiquei sabendo que você tá com um desafio aí, rapaz. Então o que você quer desafio na Copa ainda por cima? Ah, então toma essa, meu filho. Quero que você faça uma árvore de Natal com as figurinhas da Copa. Só com figurinha da Copa, viu? Eu quero ver se você consegue fazer essa, rapaz. Estou ouvindo. Beleza, Rafinha. Então esse foi o desafio que você me deu. Você quer que eu simplesmente monto uma árvore de Natal com figurinha da Copa? Isso vai ser muito fácil. Eu sou chato demais. Bora começar, Nikinho. Já que ele não falou tempo, a gente tem o tempo que a gente quiser. Então, bora lá. A gente tem que encher essa árvore de Natal todinha de figurinhas da Copa, velho. Nikinho, então é o seguinte. Eu acho que eu coloco mais do que você e você. Ah, eu acho que eu ponho mais, hein? Ele não pôs nenhum até agora. Não, eu ponho. Realmente eu achei que esse desafio era muito mais fácil. Mas acontece que não. É difícil, mano. Não sei de onde você tirou isso. Agora eu vou pegar as adrenalines. Vamos ver se a gente consegue prender todas essas. Uma adrenaline do Soares aqui. Eu já tô pondo essas daqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Beleza. Eu tô pondo ela deitada que eu acho melhor. Tá bom, eu tô colocando uma aqui também. Beleza, vai dar certo. Comenta aí qual foi o seu recorde de você encher uma árvore de Natal na sua casa, beleza? Galera, agora falta pouco. Tá na reta final da nossa árvore. Olha só que o meu está ficando. Falta um figurinho. Calma que ainda faltam as melhores. As legendas. Você põe um e depois eu põe um. Beleza. Eu vou colocar a legend do Mané na frente dessa. Beleza. Agora... O Niquinho põe o Cristiano Ronaldo onde ele quiser, mas eu acho melhor na frente dessa. Essa aí? Boa, Niquinho? Boa? Agora eu vou colocar o Soares aqui. Uou! Niquinho, coloca o Ali. Não, o Cristiano Ronaldo não. Tá maluco? Cristiano Ronaldo é o melhor do planeta. Ai, tô metadinho. Calma, calma. Beleza. Vou colocar o Ericksen aqui. Foi mal, Ericksen, mas vai ficar um pouco mais pra baixo. E agora o Neymar. Eu ponho o Neymar. Não, eu ponho. Eu ponho o Neymar. Eu ponho. Eu ponho o Neymar. Eu? Eu ponho. Não, eu não faço mais nada nessa. E aí, Lhama, tranquilidade, eu sou o Supreminho e eu tenho um desafio incrível pra você. Se você acompanhou o jogo do Brasil contra a Sérvia, você provavelmente deve ter visto aquela obra-prima que o Richardson fez contra a Sérvia. Então, outro desafio é reproduzir aquele mesmo chute com a bola da Copa do Mundo. E aí, será que você vai conseguir? Tamo junto. Beleza, Supreminho, eu aceito o seu desafio. Já estou aqui na piscina e o Niquinho está aqui comigo. Estamos com a bola da Copa. O gol do Richardson foi um dos mais bonitos que eu já vi na vida. Você aceita o desafio, Niquinho? Aceito, mas eu vou ser primeiro. Beleza, eu primeiro. Já. Ok, galera, agora sou eu. Vou tentar fazer o bolinho do Richardson. Preparado? Apontar e let's go. Não pegou na bola, mas foi bonito. Fala, Lhama Rocha. Beleza, mano? Como você está com os desafios, então? Eu vou te lançar agora um muito difícil. Eu desafio você virar no bafão algum cara de adrenalina da Copa. Vamos ver se você vai conseguir. Beleza, Winkasi, meu parceiro. Você mandou a gente tentar bater um bafo com uma figurinha adrenalina. Exatamente. Não só o Rinaldinho sabe fazer, como eu também sei. Se eu não me engano, o desafio, o Winkasi mandou a gente virar uma, Niquinho. Então, uma para você e uma para mim. Vamos lá. Tá. Agora eu vou virar a minha. Let's go, Niquinho. O Winkasi, viramos uma adrenalina com a palma da mão. É verdade que o primeiro título da Argentina foi em 1978 e o segundo foi em 1986. Sim, é verdade. Sim, é verdade. O terceiro título da Argentina foi ontem no jogo contra a França, que foi o último título dela. Agora ela faz três títulos e a França dois títulos. Isso é verdade, galera. Pode mandar, bebão. É verdade que na Copa de 1998 o Brasil perdeu para a França? É, galera. É verdade. O Brasil tomou o sacode para a França em 1998 e a gente tinha a seleção mais forte de todos. Mas aconteceu do Brasil acabar perdendo. Beleza, toma essa então. Uou, ele pegou, mas eu fiz gol. Se o Brasil tivesse feito isso em 1988, provavelmente a gente tinha ganhado a Copa, mano. Preciso falar que em 2018 a França ganhou a Copa também contra a Croácia. A Croácia que tirou o Brasil agora aí nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. É, mano, a França vem dando um bom trabalho. Mas ele só tem duas Copas e o Brasil tem cinco. Sabe que o primeiro jogo da França e a Argentina rolou nessa Copa de 2022? Não, não é verdade, Miquinha. O primeiro jogo da França e a Argentina aconteceu em 1930, há praticamente 100 anos atrás. Talvez nem eu, nem você e nem a sua mãe era viva nessa época. Sabe que o jogador da Argentina, o Messi, foi o melhor jogador do mundo? Galera, provavelmente ele é o melhor jogador de todos os tempos. Porque o cara tem oito bolas de ouro. Nenhum jogador conseguiu conquistar isso um dia em qualquer história do futebol. E também o cara acabou de ganhar a Copa do Mundo. Provavelmente ele vai ter a carreira mais bonita no futebol de todas. Sei lá, talvez até do Pelé. Comenta aí, fala qual que você acha. Quem foi o melhor jogador de todos os tempos? Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo e do Neymar. Mas realmente a história do Messi é muito bonita, galera. É verdade que o Messi foi o único jogador a ser indicado a duas bolas de ouro da Copa, duas Copas seguidas? Sim. Isso é verdade, Miquinho. O Messi foi o único jogador, galera, a concorrer e ser indicado a duas bolas de ouro de melhor jogador da Copa, duas Copas seguidas. Ou seja, o cara realmente é muito bom. Quem você gosta mais, Miquinho? Messi, Cristiano ou Neymar? Eu falei pra galera que eu gosto do Cristiano Ronaldo e também gosto do Neymar. Mas realmente a história do Messi é muito bonita. Eu quero o Cristiano Ronaldo e o Messi. Tá bom, e o que você achou do Cristiano Ronaldo não ter ganhado a Copa e o Messi ter ganhado? Ah, mas eu cortava o Cristiano, mas o Messi também merece, mas não tinha uma Copa do cara. Verdade, ele também merece. Ah, o Neymar também merecia. Se eu chutar essa bola naquele gol e você chegar antes dela chegar lá e não deixar a bola entrar, isso quer dizer que a Argentina é melhor que o Brasil. Mas antes de você ir, você acha que a Argentina tem mais títulos de Copa com essa que ela ganhou? Ela passou o Brasil ou não? Claro que não, mas eu tenho cinco. E a Argentina? Ela tem três. A Argentina acabou de ganhar a Copa e com isso ela só tem três títulos e o Brasil tem cinco títulos. Isso quer dizer que o Brasil ainda é o melhor de todos os tempos. Agora vamos ver se você vai pegar a bola, hein? Pode correr pro gol, filho, porque ela vai muito mais rápido que você. Essa bola da Copa é muito boa. Gol, moleque! Galera, é verdade que o melhor batedor de falta dessa Copa foi o Messi? É verdade que o melhor batedor da Copa desse ano foi o Messi, Niquinho? Não! Não foi. O melhor batedor dessa Copa aqui foi eu. Segura aí. Gol! Você é ruim, moleque? É verdade que o Benzema é um francês e ele atualmente é o melhor jogador do mundo? Sim, galera, é verdade. O Benzema é o melhor jogador do mundo e ele é francês. Só que teve um problema. Ele não jogou nessa Copa porque ele se machucou. Talvez, será que se ele tivesse jogado pela França, ele teria ganhado ou ajudado a França a ter ganhado da Argentina, né, Natália? Pode ser que sim. Era uma possibilidade, né? É, tipo, ele e o Mbappé são, tipo, uma dupla imbatível da França. Comenta aí. Se o Benzema, que é o melhor jogador do planeta e isso é verdade, se ele tivesse jogado nessa Copa, a França teria ganhado ou ainda assim a Argentina teria levado o melhor? Comenta aí que todo mundo que comentar eu vou dar coraçãozinho, beleza? Eu gosto muito do Benzema. Ele joga atualmente no Real Madrid, que é o clube mais rico do planeta. O Real Madrid já teve vários jogadores que teve bola de ouro. Cristiano Ronaldo foi deles, o Kaká também ganhou como o melhor jogador do mundo e agora o Benzema também. Ah, o Modric também foi o melhor jogador do mundo. Ou seja, o Real Madrid foi o time que teve mais jogadores com bolas de ouro do planeta. A bola da Copa serve para jogar beisebol. Vamos ver se isso é verdade. A bola da Copa serve para jogar beisebol. Vamos tentar só mais uma vez. Vai! Mano! Ela serve muito para jogar beisebol. A Rila, a bola da Copa, ela serve para jogar beisebol. Agora vamos ver para que mais ela serve. Galera, o bagulho dá tanto para jogar beisebol, porque olha aí. Olha onde ela foi parar. A gada de uniquinha está tentando pegar. Caramba! Como que ela foi parar aí dentro? Ei, Tuto! Olha, mãe, deixa eu ver. Mano, caraca! Ela serve para jogar beisebol mesmo, hein, Niquinho? Serve para caramba! É verdade que todas as bolas da Copa têm um nome? É verdade. Você sabe qual o nome dessa bola, Niquinho? Sei! Qual o nome dessa bola aqui? A Rila! Exatamente. Mas você sabe o que significa? Não! A bola Rila significa a viagem. Assim como a Jabulani, que também tem um significado. Você sabe qual o significado de Jabulani? Não! Jabulani tem o significado de jabuticaba. Estou brincando. Jabulani significa celebrar na língua africana, que a Copa da Jabulani foi lá na África do Sul. Ah, então vai lá na Ásia. Não. Na Ásia? Na África. Não na Ásia. África é África, Ásia é Ásia, Diogo. Não, mas na África fica a Ásia. Ásia? É. Não sei. Beleza, galera! A bola da Copa quica mais do que uma de futebol americano. Mano, essa é uma bola de futebol americano oficial, de couro, e ela é do Cowboys. Vamos ver se ela quica mais. Primeiro, a bola da Copa. Mano, eu achei que ela quica bem mais. Tava lasqueira! Qual você acha? Eu acho que foi aquela. Eu acho que foi essa, Niquinho. Essa eu fiz muito menos força. É verdade que a bola da Copa, a Rila, dá pra jogar vôlei? Vamos ver isso agora. O Niquinho tá daquele lado e eu tô desse. Vamos lá. Primeiro eu vou sacar pra gente dar beijo. Mano, eu senti ela muito dura, Nathalia. Não dá. Então eu acho que ela é muito dura pra jogar. Vai, Niquinho. Vamos ver se você consegue. Mano, ela é muito ruim. Ai, ela dói muito. Vai, amor. Eita. E aí, dá pra jogar? Não, porque é muito dura. A bola de vôlei, ela é bem levinha. É. E aí, dá pra jogar vôlei com essa bola? Claro que não. Não tem como? Não. Então a bola do futebol, não dá pra jogar vôlei, rapaziada. Sinto muito. Galera, será que a bola da Copa serve pra jogar tênis? Tem o Niquinho que eu tô com a raquete ali e eu estou com outra, tá muito bem. Então foi mal se ficar muito bem com esse vídeo. Vamos lá ver se essa bola serve pra jogar tênis. Ela é muito dura. Vamos ver. Vai. Niquinho, tá preparado? É porque ele é ruim no tênis mesmo, galera. Mano, ela é horrível pra jogar tênis aqui. É. 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 É muito mais fácil jogar com essa aqui, galera. Bora. Olha lá, o cara que vai ser o que vai pegar. Vai. É isso aí, galera. É muito mais fácil jogar raquete de tênis com a bolinha de tênis. Com a bola da Copa não faz sentido. Será que a bola da Copa é boa pra jogar sinuca? Mano, eu adoro sinuca. Vamos ver se essa bola da Copa é boa pra jogar sinuca. Deixa eu botar sinuca. Vai aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, Niquinho, a bola da Copa não é boa pra jogar sinuca. Ela não entra nem do lado da caçapa, velho. É, galera, a bola da Copa não é boa pra jogar sinuca. Ela só vale pro futebol mesmo. Fazer o quê?